Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Mas antes eu tenho um versículo aqui da palavra de Deus para você guardar nessa noite aí no seu coração. Provérbios capítulo 3, lá no versículo 19, está escrito O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. A Bíblia diz que à noite Deus apareceu para Salomão e disse que ele poderia pedir qualquer coisa. Salomão pediu a Deus sabedoria e inteligência. E foi à noite que Deus deu. E aqui a Bíblia diz que Deus usou a sabedoria para fazer o universo. Então nós vamos orar nessa noite para Deus te abençoar e para que Deus também venha dar sabedoria para você. Venha te dar uma direção para você cuidar da sua vida e resolver os seus problemas. Vamos falar com Deus? Vamos agora com a oração da noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença Senhor para pedir ao Senhor a tua bênção para mais essa noite agora, meu Deus. A tua palavra diz que foi a noite que o Senhor apareceu para Salomão e Salomão pediu para o Senhor sabedoria e o Senhor se agradou do que ele tinha pedido. Então nesse momento, meu Deus, eu peço que o Senhor também venha abençoar essa pessoa derramando sobre ela a sabedoria do teu Espírito. Dando para ela, meu Pai, a inteligência, o entendimento, a direção para ela cuidar da vida dela. Às vezes, meu Deus, uma ideia que nós temos muda completamente a nossa vida. Às vezes a pessoa está se esforçando, está trabalhando muito, está se sacrificando e às vezes uma atitude que ela tem com sabedoria faz a vida dela mudar. Então venha nessa noite dar sabedoria para essa pessoa que está orando comigo agora, meu Pai. Sabedoria para essa esposa salvar o seu casamento. Sabedoria para esse homem cuidar da sua família. Sabedoria para essa mãe, para esse pai. Sabedoria para esse jovem não se meter em confusões, não ser enganado pelas ilusões e armadilhas deste mundo. Sim, meu Deus, venha dar sabedoria que essa pessoa nessa noite ela possa dormir bem e que ao acordar ela já acorde sabendo o que ela tem que fazer. Ela já acorde, meu Pai, tendo uma direção para a vida dela em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, abençoa também aqueles que trabalham à noite, essa pessoa que está ouvindo agora a oração aí do seu trabalho. Venha abençoá-la em nome de Jesus. Que essa pessoa que vai dormir, ela possa dormir de verdade. Que ela possa ter um sono tranquilo. Que essa ansiedade do coração dela desapareça. Essa preocupação, esse nervosismo. Meu Deus, que essas dores que ela sente agora, que ao se deitar na cama e dormir, que ao acordar no dia seguinte, ela já não tenha mais nada. Meu Deus, abençoa a todos aqueles que me pedem oração aqui nos comentários do canal. Sim, meu Deus, visita cada pedido de oração, cada nome, cada pessoa que está aqui sempre ouvindo as nossas orações e pedindo ajuda, meu Pai. Então, abençoa em nome de Jesus para que o teu nome, meu Deus e meu Pai, seja glorificado. Espírito Santo, nós entregamos essa noite nas tuas mãos. E te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. respira fundo agora, diga graças a Deus. Se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários do nosso canal o seu pedido de oração. Pode escrever aí aquilo que está acontecendo para depois eu poder orar por você nas minhas orações particulares. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, eu pediria para você agora se inscrever. É muito fácil. É só clicar aí no botão inscrever-se ou assinar o canal. Fazendo assim, você vai se juntar a milhares de pessoas que têm recebido nossas orações e mensagens e têm sido abençoadas. Toda semana, nós colocamos orações aqui todos os dias. E para você ser avisado também, acione o sininho. Isso. Clique no sininho todas as opções. e se você gosta do nosso canal, então, eu peço para você que você deixe aí o seu joinha. O seu joinha ajuda bastante o canal. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Apoio 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 Amém.